Para fazer uma receita especial, os ingredientes precisam ter qualidade. Saber a origem e conhecer todo o processo por trás do alimento até chegar à nossa mesa é muito importante e interessante. Por isso hoje eu vim a Santa Catarina, na cidade de Fraiburgo, buscar maçãs para uma receita deliciosa. A maçã é um fruto originário da Ásia e Leste da Europa e veio para o Brasil nos anos 60. Veio para ficar. Inclusive hoje eu vou mostrar uma maçã muito conhecida por todos vocês. Então assiste o vídeo até o final. E para a gente entender melhor sobre o cultivo da maçã, eu converso com o Ney Araldi, que é diretor do Grupo Fischer. Tudo bem, Ney? Tudo bom, Sandra. Tudo bem. Que área imensa de frutas que vocês têm aqui. Quantos hectares? São 2.200 hectares com maçãs, mais 80 hectares com kiwi. E a maçã são 70% gala e 30% são fuge. 70% de gala e 30% de fuge, né? Quer dizer, os brasileiros gostam mais da gala, certo? Gostam mais da gala. Com esses números. E como funciona o cultivo da maçã, assim, desde o princípio? Tudo começa com a muda. Depois vem para o plantio no local definitivo. E aí ela vem se desenvolvendo por pelo menos 3 anos, até ela atingir um porte adequado, onde ela vai desenvolver a plena produção dela. E esse período todo exige muitos cuidados, muitos trabalhos manuais, arqueamento dos galhos. E aí chega a época da colheita. Agora a gente continua lá na fábrica, entendendo todo o processo da maçã após a colheita. Eu converso com o Silvio, que é gerente industrial. Silvio, para a gente entender um pouquinho. Depois que as maçãs são colhidas, qual a próxima etapa? Elas chegam nas unidades, são os pack-and-house, são avaliadas. Posteriormente elas vão ser armazenadas em câmaras frias. Que vão ficar lá até o momento de elas serem classificadas, embaladas e comercializadas. Eu estou chocada com a tecnologia que você acabou de me mostrar. Simplesmente, passam na misteira muitas maçãs e são fotografadas em média 60, 70 vezes. Cada maçã. Essas fotografias passam no computador e ela já registra todas as imperfeições de uma maçã. É isso? Primeiramente elas identificam os defeitos, fazem a avaliação para a classificação dela e em seguida são pesadas. Então para a gente entender, a cor é um item bem considerável na classificação, mas no sabor muda? Por exemplo, quanto mais vermelhinha, melhor? Não, é um atributo apenas de decisão do consumidor de escolher. Uma maçã mais vermelha tem uma atratividade maior que uma maçã às vezes menos vermelha. E também tem variedades, são verdes. Então é uma questão pessoal, todas são saborosas. Perfeito. O Grupo Fischer é um dos maiores produtores de frutas do país. Ney, desde quando existe a empresa? O Grupo Fischer existe desde os anos 50, com a produção de laranja no interior de São Paulo. Em 1985, surgiu a oportunidade da Fischer de comprar alguns pomares e acabou vindo para cá, então desenvolver a cultura da maçã. Estou aqui desde 1985, tudo que é pezinho de maçã aí eu tenho a minha mão também. E parte da produção de maçã é comercializada em natura, a fruta, e a outra parte ela é processada para ser transformada em suco. A maçã é super importante, né? Ela serve muito de base para outros alimentos. Sim, exatamente. Não se perde nada. Da fruta que se encontra na planta, em torno de 80% ela é comercializada em natura. E 20% ela é destinada para a indústria. E o suco ele é exportado na sua grande maioria, em torno de 95%, e 5% comercializado no mercado interno. Temos várias certificações internacionais, tem uma exigência quanto à rastreadibilidade, a segurança do alimento. Quer dizer, a rastreadibilidade faz com que você, consumidor, saiba exatamente o caminho que percorreu essa maçã. Quer dizer, desde o plantio até chegar na sua mesa, certo? Exatamente. Agora, eu falei que vocês conheciam um produto da marca, né? Sabe aquelas famosas maçãs da Turma da Mônica, que são deliciosas, né? Vamos falar a verdade? Que delícia! Você conhece, não conhece? Então, tudo é preparado aqui, no Grupo Fischer, certo? É, isso aí. Há quanto tempo vocês produzem essas maçãs? Ah, há mais de 20 anos já, que nós estamos com a Turma da Mônica no mercado. E é uma fruta que ela é um tamanho um pouco menor, então ela concentra mais o açúcar, então por isso que ela é tão deliciosa. Vou levar algumas maçãs daqui, e agora eu vou preparar uma receita deliciosa lá na minha cozinha. Tá bom. Então, eu quero te agradecer pela visita, por conhecer um pouquinho da história da Fischer, da sua história. Muito obrigado. Obrigado por vocês terem vindo. Eu que agradeço. Agora a gente continua lá. Maçã é uma das minhas frutas preferidas, e a gente pode fazer tantas delícias que foi até difícil escolher qual receita eu ia fazer hoje. Mas a que eu escolhi é sensacional e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um delicioso bolo de maçã de liquidificador super fofinho pra você fazer ainda hoje. Nessa receita eu vou usar a maçã do tipo gala, mas aí você pode usar da sua preferência. Olha que linda essas maçãs, essas vieram direto de Friburgo da Fischer. Aliás, aproveita e me conta, comenta aqui embaixo, você prefere maçã gala ou food? Comenta que eu quero saber. Então eu vou cortar ao meio, corto em fatias, misturo com suco de limão e reservo pra gente usar daqui a pouquinho. Agora a massa, essa massa é deliciosa e também teremos pedacinhos de maçã. E aqui eu uso duas maçãs. Eu vou descascar. Essa casca a gente vai aproveitar, então já vou colocar no liquidificador. Receita sem desperdício e muito boa. E a polpa eu corto em cubinhos. Misturo com suco de limão e um pouquinho de canela. Reserva um pouquinho e agora a gente prepara a massa. No liquidificador, que eu já coloquei as cascas das maçãs, eu coloco os ovos, suco de limão, o leite, o açúcar, o óleo, a baunilha e bato bem. Enquanto isso, numa tigela, eu coloco a farinha de trigo, passando pela peneira e o fermento. Despejo a mistura do liquidificador. As maçãs em cubinhos. Eu gosto de colocar um pouquinho de nozes picadas, mas é opcional. Se não tiver ou se não quiser, é só não colocar. Olha que lindo! Já estão imaginando o resultado desse bolo, né? Despejo a massa em uma forma untada e enfarinhada. As maçãs fatiadas eu coloco em cima. Polvilho de açúcar cristal e canela. Leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. E depois desse tempo, seu maravilhoso bolo de maçã rústico e perfumado, perfumou a casa inteira, estará pronto. Nossa, sentiram a fofura dessa massa, né? E o perfume? Espero que vocês tenham gostado da nossa visita na Fischer e dessa receita deliciosa. E façam em casa que vai ser sucesso! Beijo! Tchau, tchau!